Será que são mesmo reais? Os sinais que eu percebi, talvez... Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto, quem me chama de vadio Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal Aí no céu? Parece que só rola clima entre a gente quando tem água no meio, né? Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo é do amor que você guarda para mim Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim Você tem medo é de você, você tem medo é de querer Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação Você diz que eu simplesmente sou carente de razão Você diz que eu te desvio Tava ruim? Tendo teatro no teu sonho, para mim não tem papel Você não tem medo de mim Pior que não O que você falou? Nada Sabia Sabia o que? Queria me beijar para contar para todo mundo Claro que não Vê seu sorrisinho idiota Eu estou feliz, qual o problema? Se alguém souber desse beijo ridículo, eu juro Já sei Você me mata Sai da frente Eu quero falar com você Não tem nada para falar Claro que tem Me amar Doida Perdeu a roupa no meio do caminho? Não enche Está chovendo? Deu na minha cabeça Estava na piscina Junto com a tua imaginação Cruzes, Roberto Estou tentando não saber o que aconteceu Nada, não aconteceu nada, tá? Tá bom A cama vai ficar toda molhada Você diz que eu te assusto Você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto E me chama de vadio Você diz que eu te desprejo Que eu me comporto muito mal Também diz que eu nunca rezo Ainda me chama de animal É, eu sou louco É, realmente é horrível dormir com a cama molhada Garota, o teu cérebro é menor que o teu vidrinho de esmalte Bate assim que você quebra mesmo É, com alguma sorte divina eu quebro você junto E olha lá, esqueceu de trocar de roupa antes do show, cara? O da Roberto Tá, mas o que está fazendo contigo? Rolou um clima na piscina Mas rolou um clima beijo ou... Beijo E ela gostou Eu sabia que ela estava a fim de me beijar de novo Você é louco Você é louco Mas por quê? Porque sim, cara A Roberta é um monte de problema, filho Você acha? Acho não, tenho certeza A gente está na idade de querer beijar o Pedro Ficar Normal Beleza, se você acha que tem alguma coisa de normal dentro da Roberta Eu acho que é você que precisa de ajuda Não, não, não Ela é linda Isso sim Cheia de vida A Roberta é maravilhosa Tá, tá bom Ela é linda Ela é maravilhosa Mas você já esqueceu o que ela falou da mãe dela? Não, não esqueci Mas eu também não esqueci do beijo Então tá beleza Você que sabe É isso aí Sou eu Eu sei Nada é mesmo Eu não queria o beijo, tá? Queria, claro que queria Nem sei por que eu te contei Ah, porque você precisava dividir com alguém Estava cheia de emoção Você gosta dele? Gosto nada Então por que beijou? Não tinha nada melhor pra fazer E saiu da piscina toda tonta Por quê? Perdeu a bússola? Quem disse que eu saí toda tonta da piscina? Hum, ninguém disse E você acha que eu... Hello Roberta Você saiu e deixou toda a roupa lá Porque pra cá você não trouxe nada Só o beijo Eu não vou contar pra ninguém Tá? Ótimo É ele Diz que eu morri E vamos fazer uma redação sem erro de português Ou pelo menos tentar Tema, professor Vamos votar Boa Aí Sabia que vocês iam gostar Quem aqui quer falar de amor? Eu quero Eu Amor, Vicente? É uma votação, Roberta Você votou contra Por quê? Porque eu acho uma bobagem falar de amor Falar é uma coisa Escrever é outra, né? Você também não levantou a mão? Gente, sem brigas, tá? Não é briga, Vicente Você mesmo que diz Que é melhor escrever sobre o que a gente conhece Pior é que ele diz mesmo É Tem vários tipos de amor Não precisa ser amor de homem e mulher É isso aí Tem amor de irmão Pai, filho Amigos Logo o tema aí E a gente escreve? Oh, oh, oh Nada disso aí, cara pálida Eu quero votar Tudo disso, tá? Democracia aqui não dá certo Exatamente Eu tô fechado com a pilar Fechado com a pilar Então tá A gente vai fazer uma redação livre Cada um escolhe o tema que quiser E começando agora É isso aí Valeu, obrigado, professor Ali sobre o beijinho preguiça Eu tô aceitável Ó celestial Você pode me ajudar com a pilar